O que é que eu vou fazer? Está me deixando, está me deixando O que é que eu vou fazer? Está me deixando, está me deixando O que é que eu vou fazer? Eu já que eu vou fazer Meu Deus, mas foi maravilhoso E a emoção de estar com o Jack no palco Aquilo para mim foi maravilhoso pra vocês também, pra vocês que curtem o Gautian continuando mas assim, no palco faz anos que eu e Jackie não dançamos juntos assim, Jackie te amo, você é um irmãozão pra mim pra sempre vai ser, sempre foi, sempre vai ser porque é muito lindo há muitos anos que não acontece esse encontro da gente no palco, a última vez, se eu não me engano foi no Caldeirão do Hulk na final do Saltile de receber nós ficamos muito felizes de receber você eu matei minha saudade de ver essa dupla pois é, faltou a Melo faltou a Melo junto com a gente ai meu Deus do céu, ia ser Tona Mídia inscreva-se no canal e ative as notificações curta as nossas redes sociais Tona Mídia, no Instagram, no Facebook e no Twitter Acesse Tona Mídia ponto com ponto BR Tona Mídia Tona Mídia